Vamos conversar agora com o doutor Cícero Dias, que é o coordenador da Defensoria Pública aqui de Itajubá. Doutor Cícero, dentro do espaço da Defensoria Pública. Doutor Cícero, bom dia, é um prazer revê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Otávio. É sempre um prazer estar aqui no seu programa para poder dar notícias sobre os assuntos, a festa da Defensoria Pública dessa comarca. Pois é, doutor Cícero, vamos explicar para as pessoas o que é a aplicação da lei mais benéfica? Bom, a aplicação da lei mais benéfica é a previsão que há no direito da retroatividade da lei para beneficiar o apenado. Porque senão seria um absurdo uma pessoa continuar presa por um fato que a lei posterior, vamos dizer, aboliu o crime. Certo? Então, aí, esta lei, sempre que ela é mais benéfica ao apenado, ela pode retroagir para beneficiar. E no caso mais recente, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do habeas corpus, decidiu pela... declarou a inconstitucionalidade do artigo 44 da lei 11.343, barra 06, que é a lei de tóxico, que proibia, em um de seus incisos, que proibia a conversão da pena privativa de liberdade em pena substitutiva, como prestação de serviço ou pena pecuniária, aquelas pessoas que eram condenadas pelo crime de tráfico. Isso era proibido? Era proibido. Era vedado. O que aconteceu? Com a declaratória de inconstitucionalidade pelo Supremo, o próprio Senado Federal baixou uma resolução revogando essa vedação. Então, hoje, nós temos que, como nos termos do artigo 44 do Código Penal, toda pena até quatro anos, ela pode ser substituída por pena de prestação de serviços ou pagamento de cestas básicas, etc., antes não podia aplicar nos condenados por crimes de tóxicos que fossem sentenciados até quatro anos, porque havia essa vedação da própria lei do tóxico. Hoje, diante desse novo posicionamento, é possível. Então, não é justo que aquele que foi apenado anteriormente, antes do evento desse novo entendimento, continuasse lá, cumprindo a pena dele, né, preso. Então, deixa eu ver se eu entendi. O indivíduo foi preso e condenado a quatro anos. Exato. No meio desse tempo, houve uma mudança na lei. Na lei. Então, isso permite a ele que troque a condenação por um trabalho social. Um trabalho de prestação de serviço, o que nós chamamos de penas alternativas. Isso. E aí, nesse caso, a retroação... Exatamente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando com um pedido perante o juiz da execução penal para aplicação da lei mais benéfica. E pedindo isso. É claro que, além da pena de quatro anos, existem também os requisitos subjetivos. Eles são para pessoas primárias, que nunca tinham cometido nenhum crime anteriormente, que tinham uma vida pregressa, sem nenhuma restrição. Aconteceu que, muitas vezes, a gente vê, principalmente no crime de droga, às vezes é o próprio usuário, que para conseguir a droga, ele acaba virando, no termo, mula, do traficante. Entendi. Não tem dinheiro para pagar e faz uma revenda. E aí, ele é fragado com essa droga, nunca traficou, não é um traficante. E a lei já dava um benefício para ele, que a pena mínima do tráfico, que era cinco anos, poderia ser reduzida, nesses casos. Aí, a pena dele sempre fica aí um ano, dois, três, no máximo, quatro anos. Só que o juiz, por essa vedação, ele não podia substituir a pena, ele tinha que mandar prender. E ficar lá. E ficar lá, até que tivesse as progressões normais da execução. Hoje, não. O juiz já pode condená-lo, mas substituir a pena dele, se julgar apropriado, se julgar que ele preenche os requisitos, os objetivos, os subjetivos, por uma pena alternativa. E muitas vezes, vai ser o melhor caminho. E essa pena pode ser até de obrigá-lo a frequentar os narcóticos anônimos. É isso que eu ia perguntar. As penas alternativas seriam, é? Podem ser cumulativas. Pode dar duas penas alternativas. Uma, de frequentar os narcóticos anônimos. Outra, de prestar serviço numa entidade, um serviço compatível com a ressocialização dele. Perfeito. Então, é essa hoje a tendência do direito penal moderno. Eu sempre costumo dizer que o direito penal brasileiro ficou esquizofrênico. Por quê? Diante da escalada de violência, o que acontece? O legislador, com uma certa foiteza, ele cria leis esparsas, agravando isso aqui. Aí chega a absurdos. Por exemplo, nós temos o artigo 159 do quadro penal, onde o sequestro, que houver lesão corporal no sequestrado, prevê uma pena mínima de 16 anos. Sim. E o homicídio qualificado, onde houve uma morte, muitas vezes, que é considerado um crime hediondo, a pena mínima é 12 anos. Tem coisas que têm que ser corrigidas, né? O homicídio, mas morreu, é 12 anos. O outro sofreu uma lesão corporal, é 16. 16. Agora, quanto aqui no caso, na nossa região, no presídio, que o senhor atende, doutor Cícero, quantos serão beneficiados? Já tem uma ideia? Não tenho essas estatísticas, porque nós estamos fazendo o seguinte, como você sabe, nós estamos fazendo um trabalho no presídio, de entrevista, de revisão, de um reexame da situação processual e entrevista com cada preso. Nós estamos fazendo essa medida da possibilidade, nós já devemos ter entrevistado aproximadamente uns 60 presos condenados. À medida que nós estamos verificando que aconteceu isso, nós estamos entrando com o pedido. Mas não temos hoje nenhuma previsão, mas dos condenados por crime de tóxico, eu acredito que pelo menos a metade vai poder fazer esses requerimentos. Agora, já tem pergunta para o doutor Cícero, Edson Wander? Temos, sim, Otávio. Doutor Cícero, a Sônia, do bairro BPS, ela pergunta por que tem presos de Itajubá que estão em presídios distantes. Ela tem um colega preso na cidade de São Joaquim da Bica, perto de BH, e por esse motivo, a família não tem condições de visitá-lo devido à distância. Ela gostaria de saber. Olha, na verdade, essa questão da remoção de presos, da movimentação de presos, ela é uma competência do sistema prisional. Quando era a cadeia local aqui, era da competência do juiz de execução. Hoje, na verdade, inclusive o Tribunal de Justiça já afirmou nesse sentido, é competência da administração prisional. Então, são vários motivos que levam a essa transferência. Às vezes, porque o preso está dando problema naquela unidade prisional, porque criou um certo atrito lá dentro, e até a proteção do próprio preso. Muitas vezes, faz parte do castigo para o preso que teve um mau comportamento. E são umas mais, às vezes, até mesmo por conveniência do sistema prisional. Porque a lei, ela apenas recomenda, mas ela não obriga o administrador a fazer com que o preso cumpra a pena próximo de sua família. Ela apenas recomenda. Ok, ok. Então, é uma questão que é administrada pela própria administração prisional, dentro das mais diversas variantes que tiverem ali. Agora, a defensoria sempre luta para que essas transferências não sejam desmotivadas. Sempre tem que haver uma motivação. Inclusive, nós conseguimos, com a direção do presídio, toda transferência comunica-se à defensoria pública. E nós vamos acompanhar para ver por que aquele preso foi transferido. Muitas vezes é para a própria segurança dele, outras vezes por questão disciplinar. Mas, sempre que possível, nós estamos pedindo o retorno dele. E mesmo quando conseguimos, quando a família nos procura na defensoria, nós entramos em contato com o defensor daquela circunscrição onde ele se encontra. E o defensor público de lá vai dar assistência, inclusive transmitir as preocupações da família. E transmitir também o estado que ele está naquele presídio, para que a família fique mais tranquila. A gente faz esse trabalho também dentro da defensoria. Perfeito. Doutor Cícero, então, essa aplicação da lei mais benéfica, ela já está valendo? Já. A aplicação da lei mais benéfica já é um princípio antigo do direito. No caso do tóxico, dessa modificação da lei do tóxico, é o assunto que está mais em voga para que nós estamos usando esse princípio de direito da retroatividade e bonamparte. Mas já é um princípio antigo no direito e que nós estamos agora aplicando no caso da lei de tóxico. Ok. Bom, tem mais uma pergunta, o Edson Onda está anotando ali. Ok. Doutor Cícero, as pessoas que estiverem interessadas em mais informações, além das que o senhor está prestando aqui, para se esclarecerem em relação aos seus parentes que estão detidos, como é que eles podem proceder? Eles podem procurar a defensoria pública das 13h às 17h, no andar térreo do fórum, né? Que é claro, muitas vezes ela vai ter que esperar um pouquinho, porque nós somos dois defensores que atuamos nessa área e muitas vezes nós estamos ocupados com audiência ou com outros atendimentos. Mas se a pessoa tiver a paciência, que também não é um tempo exagerado, de esperar um pouco, ela será atendida, vamos pegar os dados, vamos entrar em contato com o defensor. Às vezes não conseguimos naquele mesmo momento, mas anotamos, a pessoa pode voltar no outro dia que nós agendamos para saber das notícias que nós podemos dar para ela, desse familiar ou desse amigo que esteja preso longe de Itajubá, né? Pergunta, Edson, o Adair. Temos sim. Doutor Cícero, a ouvinte liga aqui, ela diz que a pessoa está presa, segundo ela, essa pessoa é inocente e segundo as investigações não existe nenhuma prova que essa pessoa tenha cometido algum crime. E mesmo assim, essa pessoa vai a júri popular. Ela gostaria de saber por que isso vai acontecer se não existe nenhuma prova do crime cometido por essa pessoa que está presa. Na questão do júri, dos crimes de contra-vida, para que a pessoa vá a júri, ou seja, para que o juiz pronuncie, porque o juiz de direito não dá uma sentença condenatória nos crimes de contra-vida. Ele apenas pronuncia a pessoa, dá uma sentença de pronúncia para que a pessoa seja submetida ao júri popular. E nessa fase prevalece o princípio do indúbio pró-sociedade. Então, se houver indícios suficientes da materialidade e da autoria, o juiz, ele tem que pronunciar a pessoa. Por quê? Porque o julgador soberano dos crimes contra a vida é o júri popular. Aí, na fase do júri, que muda, inverte-se, aí indúbio pró-réu. Se houver dúvida, se não houver prova suficiente da participação dele, o jurado, o corpo de jurado pode absolvê-lo com base no princípio do indúbio pró-réu. Mas, agora, sobre o fato específico, fica difícil falar que eu não teria que ver o processo para ver se houve algum excesso. Porque, é claro, que o juiz, mesmo para pronunciar, ele não vai pronunciar também sem o mínimo de indícios de prova da autoria e da materialidade do delito. É o caso da pessoa que pode procurá-lo na defensoria para esclarecer sobre a questão. Se não tiver advogado. Porque, muitas vezes, o votado acontece que a pessoa constitui um advogado. A defensoria pública, até por questão do código de ética, da advocacia, e por questão também da nossa lei orgânica, ela não pode, o defensor não pode manifestar em processo. A não ser na execução penal, onde nós somos considerados órgãos da execução penal, nós somos fiscalizadores da execução, mas na ação penal, nós não podemos entrar em processo que possui um advogado. Perfeito. Aí a pessoa tem que primeiro se entender com o seu advogado, né, para poder... Mais pergunta, Edson Márcia? Temos, sim, aqui, a Silvana, do bairro Santa Luzia, ela disse que ela está com o filho preso, ele foi condenado a um ano e oito meses. E ele já completou um ano de prisão em regime fechado. O que ela precisa fazer, se ele tem o direito, a partir desse período, desse tempo já cumprido, do regime semiaberto, o que ela pode fazer nesse sentido? Entendi. Deve ser também por crime de tóxico. Geralmente, essa pena de um ano e oito meses. O crime de tóxico exige, para progressão de regime, dois quintos de cumprimento, que seria mais ou menos em torno de um ano. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar o advogado, se tiver. Se não tiver, procurar a defensoria pública, para que a gente possa pedir um atestado de conduta carcerária desse apenado, e estando preenchido os requisitos subjetivos, que é a boa conduta e o objetivo, que é o tempo que ele já cumpriu, imediatamente a gente entra com o pedido de progressão do regime. Isso sem prejuízo do pedido também da aplicação da lei mais benéfica, caso ele preenche os requisitos. Então, ele tem várias possibilidades. Olha, que legal. Bom, doutor Cícero, vamos repetir o endereço do fórum da defensoria pública para as pessoas. E outra, podem ser pessoas que não são da comarca de Itajubá, para pedir uma orientação? Olha, se o preso estiver aqui em Itajubá, pode sim. E se o preso também estiver em outra comarca, também pode que nós vamos entrar em contato com o defensor da área, porque ele está sob circunscrição do atendimento da defensoria pública lá. Mas não tem nenhum problema. O endereço do fórum é a Avenida Antônio Simão Mauade, número 132. A defensoria pública funciona no andar de terra e do lado direito de quem entra. Ok. Nós estamos lá para atendimento ao público das 13h às 17h. Ok. Doutor Cícero, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade que tem de falar diretamente com o povo de Itajubá, principalmente para os nossos assistidos, que é a camada mais carente da população. E estaremos sempre às horas, sempre precisam prestar algum desfalecimento. É isso aí, eu conversei aqui com o doutor Cícero Dias, que é o coordenador da defensoria pública da comarca de Itajubá, no espaço da defensoria pública, no Conexão Itajubá, na Panorama FM. É isso aí, eu conversei aqui com o doutor Cícero Dias.